Meu pai falar de família é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais A primeira semifinal da noite, o bagulho vai ser louco Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo aqui envolvido, hein? Vamos lá! Big Mark PTK começa! Eu quero, eu quero, véi! Mão pra cima! Muita animação, hein? Vamos transformar essa batalha no caldeirão, porra Vai! Derruba o guardinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Derruba dois guardinhas, ajuda três ambulantes, o que vocês querem ver? Sempre! Um pouco, pá, ei! Vé! Licença poética, nem pra brotar caô Batalhar com o Magneto, que é neto, no caso eu sou mag e avô Eu ensinei tudo que cê sabe pra fazer isso aqui Não dá risada não, mano, porque cê não faz frio É o Magneto que é neto, você é babaca É o neto que é boia, tá no topo, hoje você merece tapa Até porque cê é fraco e cê é moleque Derruba dois guardinha, hoje eu derrubo dois guardinha do rap Não, derruba dois guardinha Eu faço show, jogo no campo Se for pra dar tapa é pra marcar gol Não sei se cê entende, segunda linha É que a jogada de goleiro cê não sacou, só jogo na linha Nada a ver, cê vai caçou Se você é isso, então o Mag e filho hoje não vai ter avô Aí, por isso que eu te mato Cê sabe que cê falou merda na batalha, mano, e isso é fato Na verdade eu te mato na resposta Falou de neto, de neto você é crack Literalmente só bosta Só fala bosta né tio, agora cê caiu É Mag e filho, cê perdeu, calma tio, tio Se for campo, PT cavou seu nove, pois errar no flow Só joga atrás da trave, nove passa atrás do gol Sinceramente, MT rima e firula Porque cê tem capacidade nem pra ser gandula Não sou gandula, mano, esse é o momento em santo Quando eu tô com a bola, rima e boto ela em campo Aê, dá os meus pés Contratação cara, aldeia que pagou Hoje eu sou camisa 10 Nada a ver, ó que pirata Contratação cara, pra caralho Mas cê não resolve nada Até porque vai morrer mais cedo Pipoqueiro pra caralho Do Flamengo, você é o Diego Vamos lá Barulho pro PTK E Big Mike Magneto I E MT Jurados 3, 2, 1 Magneto I, MT 1 a 0 Terminou, começa, hein Sorta nóis DJ Uou, 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 uou Mais ou menos assim, mais ou menos assim, ó Aí, 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 aí Se o PTK é o Diego no improvisado Vamos supor que o Big Mike é a mesma habilidade do Henrique Dourado Até porque cê tá perdido Cê vai até comemorar Só que teu gol vai tá impedido O cara não joga nada Esse cara peca Ele me vê E já borra na cueca Né não? Aê, cê vai lembrar do jogador Né, aí, Dourado Eu sou Hernani, brocador Nada a ver Pé, teu côncio é Rio Pax Tipo o Palmeiro é só campeão com fax Aí, isso que acontece, ô imbecil Nunca na vida vai ser o maior do Brasil Na verdade cê não entende a Pax Campeão com fax Você entrega a vitória com o Foncedex Aê, não tá entendendo, tá acabando Eu sou Vinícius do Júnior O mais caro do ano Você veio do S Tá fazendo feio Até porque cê é fraco Cê tá em devaneio Só Você veio do S Tá fazendo feio Sou Junga Tomar no cu por quarta Então cheque seu correio Cheque seu correio Esse cara não é durex Cê tem um rap Então conta a Fedex Falou até de fix De fax Cê é o dox No caso você é Homer Simpson Só ganha por Fox Oh, 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 oh Na moel rimando cê falou merda Por isso que na batalha prova Que hoje sua mente é herda Mostra que problema você não tem Você herda Vinícius do Júnior Só é o novo Negueba Não, eu sou o novo Negueba, mano Mas o problema É que aqui você não argumenta Eu posso ser até o novo Negueba Vim da base Mas eu duvido que você lá representa E aí Vamos lá Vamos lá Barulho pro Magneto e pro MT Big Mike PTK 3, 2, 1 É terceiro round, família Escolhe um Cuidado com o microfone aí Tem que segurar o fio um pouco pra cima E aí Quem começa é você Magneto Versus Big Mike Semifinal Terceiro round Todo mundo com a mão pra cima Vai caralho Vai Você falou de porra Eu não paro Na realidade, meu mano A você nem me comparo Até porque aqui o talento é raro Você é o Felipe Melo Joga nada e eu ainda apoio o Bolsonaro Quem que você tá falando eu nem apoio Sinceramente nos seus raciocínios eu nem boio O porra é da Colômbia Agora você erra Tem outro jogador porque eu tô preparado pra essa guerra Ah, só que eu te espanco Tipo guerra, se o assunto é rap Você não sai do banco Aí, essa é a realidade Não adianta ir por isso Não faz luz a oportunidade Eu não saio do banco Agora você se acha Banco conta corrente Olha aqui o propósito da caixa Agora você caiu Só que eu tô assaltando agora o banco do Brasil Nada a ver Faz rap na timeline Só que nesse caso eu deposito punchline Aí Só que não adianta Aliás, será gordo também Como você quer falar de pança? Porque eu posso, mano E explico o plato pra ideia Deposito a punchline Só que não rapa as ideia Não saca as ideia Eu reaponte tudo bem Eu posso falar de gordo Porque eu sou gordo também Nada a ver Nessa batida Gordo zoa gordo Maldita classe desunida Aí Não adianta ir no filho acertado Que eu te mando pro cachorro Com certeza eu explico uma parada É porque nós é triste Então nós tem que dar até umas risada Entendeu parceiro? Aliás, agora eu me consagro Que graça teria se nós gordos Juntassem pra zoar magro Vamos entrar essa batalha, família Vamos lá, caralho Barulho para as rimas do Magneto Big Mike Vixe, mano Tá embaçado Já vou, I take 6 Jurados É tudo no nome Eita, mano É foda, né, mano 3, 2, 1 Magneto e MT Primeiros finalistas da noite Eita, classe desunida